A CVM acaba de processar duas empresas de criptomoedas que deram grande prejuízo aos investidores. Mas vamos entender agora o que aconteceu. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar um comentário que isso me ajuda bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, enquanto os Estados Unidos progridem para regulamentar o mercado de criptomoedas, a Comissão de Valores Mobiliários, ou CVM, do país parece ser a agência mais determinada a botar ordem no mercado. Na última semana, a SEC processou duas empresas de criptomoedas. E segundo o documento, a primeira dessas teria oferecido a venda de títulos mobiliários ilegalmente. E em relação à segunda, a SEC foca no mesmo ponto, a venda ilegal de securities. Além da SEC, outras agências também estão de olho nas criptomoedas. Como, por exemplo, o Departamento do Tesouro sancionou novos endereços ligados a ataques cibernéticos nessa semana. Alegando que essas empresas realizaram a oferta e a venda ilegal de títulos mobiliários, a SEC emitiu dois processos distintos para as duas empresas de criptomoedas nessa semana. A primeira delas, a Creative Advancement Elden Blockchain Advisor, teria arrecadado cerca de R$ 4,39 milhões, ou R$ 23 milhões, entre fevereiro de 2017 e maio de 2021. Segundo o documento, ao menos quatro pessoas foram enganadas por declarações falsas e enganosas. Os réus usaram uma parte significativa dos fundos restantes dos investidores para benefício pessoal. Em um estilo Ponzi, faziam pagamentos antecipados aos investidores para conseguir investimentos cada vez maiores. A SEC explica que primeiramente o acusado recebeu R$ 50 milhões de dolores do investidor e devolveu R$ 75 mil após poucos meses. E dessa forma conseguiu arrecadar aí R$ 1 milhão do mês. No entanto, o investidor não conseguiu acesso a esse último investimento. Já o segundo caso é semelhante também, segundo a CVM americana, a Chicago Cripto Capital teria arrecadado R$ 1,5 milhões, ou R$ 8 milhões de reais ilegalmente de 100 investidores entre agosto de 2018 e novembro de 2019. E bom pessoal, os investidores eram pessoas sem experiências com criptomoedas, acreditando em lucros extraordinários que no final eram pirâmide ou Ponzi ou o que você quiser chamar aí. Mas no final das contas, o que importa mesmo é que lucros esplêndidos não existem. Por fim, esses processos da SEC são uma amostra de que ela está acompanhando diversas ofertas no setor de criptomoedas, principalmente que foram realizadas há alguns anos atrás ali na mania dos ICUs. Então o que a gente pode esperar é que mais processos como esses apareçam nos próximos meses. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!